E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Finalmente estou de volta aqui com a M-Gun e vou trazer mais vídeos assim, com certeza. Eu sei que muita gente já me viu, já sabe como é que é meu rosto, já me conhece, mas hoje eu quero fazer algo diferente. E pra quem não sabe, gente, os primeiros Battlegrounds que eu conheci, com certeza foi o Saitama Battleground, né? Que é o The Strongest Battleground. E por aí foi, eu conheci vários outros Battlegrounds, muitos foram esquecidos aqui no canal, Inclusive esse daqui, que era pra ser um dos melhores Battlegrounds de todos, com certeza. Já que esse tinha vários personagens e com eles vinham também a transformação. Ele não vinha só os poderes, ele vinha com a roupa também, você ficava com o estilo de roupa. Muita gente prefere skin normal do Roblox, é legal você poder escolher a skin que você quiser, não a forma do personagem forçado. Muita gente prefere, outras não, então por aí vai, né? Eu não ligo muito pra isso, às vezes eu mesmo crio meu personagem do jeito que eu quero, crio meu Metalbat, por exemplo. Que nesse Metalbat aqui, ó, tá insano, cara. Não tem como dizer que não tá insano, tá muito louco isso aqui. E pra quem não sabe, esse jogo aqui é o Ampant, Menden, Strongest Hero. Que foi um dos Battlegrounds que eu trouxe aí no começo daquela saga de Battlegrounds, que eu toda hora trazia um. E esse daqui, infelizmente, foi abandonado. Porque, gente, pra quem não lembra aí, o último personagem que chegou nesse jogo foi o Metalbat, que era de acesso antecipado. E infelizmente isso aqui faz meses, desde o ano passado, por exemplo. E nada de trazer a quarta habilidade dele, que é a habilidade enfurecido. E se eu não me engano, nem ultimate ele deve ter. Mas eu vou carregar aqui a barra de ultimate dele. Talvez eu vou tentar pegar uns combos aqui com ele, não sei se vai dar certo. Lembrando que os malucos aqui tão bem cirrados aqui, todo mundo tá de Saitama. Os caras tão loucão usando o Saitama mesmo. Vamos pegar esse carinha aqui então. Eita, usaram aí um poder... Nossa, destrutivo contra ele, ó. Toma. Olha esse Metalbat rouvado, cara. Que isso. Vem, amigo. Vem, amigo. Eita, ele tá longe. E agora, acertei alguém ali, eu acho, ou não? Nossa, nem sei como é que funciona a possibilidade aqui mais. Mas o Metalbat tinha tudo pra ser um dos mais poderosos aqui desse jogo, certeza. Vamos carregar aqui, ó. Dá-lhe, surra nas costas dele aqui. Tem que carregar. Vamos ver se eu consigo dar um dashzão. Eita, um dashzão melhor aqui pra dar certo, ó. Ia começar a bater, o cara me atrapalhou. E deu ruim, eu só tô apanhando nesse momento. Ó, vamos tentar então aqui, ó. Pegar nesse timing. É, infelizmente ele não se mexe tanto assim, ó. Fica lerdão assim, ó. De boinha. Então venha. Toma aqui, ó. Uma lapada seca dessa daí. Agora vem. Cara, esse jogo, ele tá menos lagado do que era antigamente. Se eu não me engano, ele era um delay terrível. E tá bem melhor. Ô, 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 Saitão. Para me atrapalhar aí, amigo. Você pare, viu, amigo. Você pare de me atrapalhar, cara. Você vai tomar uma surra agora. Eita, vai não, vai não. E eu lembro que esse jogo, ele não tem dash de esquiva também. Toma então. Aqui, ó. Um redemoinho aqui, ó. Nossa, que OP, velho. Toma então, venha. Ah, tá de brincadeira. Esse soco do Saitama é bem roubado, hein. Morri. Como assim que eu... Não faz sentido eu ter morrido aí, não. Que isso, meus amigos. Que isso. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Tem um... Logo um... Um... Nossa, e agora? Calma aí. Deixa eu tentar acertar ele aqui que tá difícil. Situação aqui tá complicada. Tá transformado. É o Garou aqui? Não. Não é. É o Boros. É o Boros. É a forma do Boros. É isso mesmo. Confundi total, gente. Tem o Garou aqui. Tem vários personagens. Vou mostrar todos eles. Não se preocupe com isso. Ó, inclusive um dos... Mais... Não posso dizer que o... Que o Metal Bat é forte tanto assim, gente. Nesse jogo, tá? Não tem Ultimate. Só tem três habilidades. Então, não tem como fazer tanto combo assim. Você meio que fica perdido. Então, vamos partir pra outro personagem mais insano. Que no caso seria o Garou mais poderoso. Que no caso aqui é o personagem que mais precisa de abates pra liberar. Vamos ativar ele aqui então, ó. Equipei, ó. O Boros aqui ou o Garou. Vou equipar o Garou que era o mais difícil de conseguir. E já tô com ele aqui agora. Vamos começar a bater esse carinha. Nossa, é isso. Olha isso que sinistro que não é. Toma aí, ó. O cara não tá sabendo o que fazer aqui. A situação dele tá prejudicial. Então, toma esse ataque aqui direto. E agora, ó. Ó. Toma esse aqui também. Agora vamos pegar ele aqui pelas costas. Eu acho que ele não queria me bater não, gente. Ele tá colocando defesa ali, ó. Ué, qual foi, meno? Quer brigar não? Ei, desistiu. Desistiu. Vou deixar passar dessa vez, viu? Dessa vez eu vou deixar você passar de boa. Ih, aqui também tem o Goku. Ele é muito da hora. Observe aí, ó. Ele teleporta em você. Calma aí. Vai teleportar agora. Não, nessa habilidade não. Esqueci a habilidade qual que era, gente. Essa daqui, ó. Olha aí, o Goku. Nossa, vai com um cheat superior do nada teleportando em mim. O bicho é brabo. Ó, vem, carinha. Vamos brigar nós dois. Ah, peguei logo o NPC aqui. Tô dando uma porrada no NPC, coitado. Mas vou finalizar ele, então. Vai. É, errei o golpe totalmente, infelizmente. Ah, o carinha que eu tava enfrentando lá, agora ele tá de Saitama. Ele trocou. Trocou totalmente. Não, é a mesma pessoa. O nome tá igual em cima. Esse aqui que eu tava enfrentando naquela hora. Eu tenho quase certeza. E por que ele tá com um rei alguma coisa? Rei nato. Aí o outro também, ó. Rei na longe. Sei lá que... Que isso aí. Venha. Vem no modo sério. Você tá no modo sério? Eu também tô no modo sério, ó. Toma aí. E agora, ó. Eita. Achei que ia vir ruxado. Não veio. Não veio. Esse Saitama aí. Ele tá de brincadeira. Toma, então. Vão pegá-lo. Vão pegá-lo que tá sinistro. Então isso aqui é uma cópia do Saitama Battleground lá, né? Do jogo em si. Não é uma cópia certeira. Porque ele fez totalmente diferente. Ou seja, muita gente dizia que era cópia e tudo mais. Só que tá longe de ser. É totalmente diferente aí. O que um jogo oferece e o outro também. Completamente diferente. Ô, o que isso? Ultimate aí também em mim? Ele só vem? Como assim? Olha aí, ó. O que aconteceu? O Boros tá transformadaço. Toma, então, Boros. Nossa costela. Não pegou. Toma, acertei. Peguei. Nossa, bati no chão. Agora você vai aprender aqui, ó. Como é que funciona o mundo, ó. Toma aí também. Esse ataque é meio bugado. Não sei o que acontece. Mas eu vou usar pelo menos esse daqui, ó. Pra causar um dano em alguém. Acertei. Eu acho que eu acertei. Toma, então. Agora eu peguei ele. Peguei o Boros transformado em ultimate. Ah, você tá atrapalhando, Saitama. Aí você também tá pedindo pra morrer pro cara aí, ó. Você tá pedindo. Então eu vou pegar você aqui. Vou aproveitar. Vou dar uma surra nele ligeiro aqui, ó. Pra ele ficar esperto. E agora eu vou explodir ele aqui, ó. Toma. E agora mais um ataque. Bora. É mais um ataquezinho básico. Finalizado com sucesso. Eu acho que o cara quitou, pra falar a verdade. Não tenho certeza total. Mas deve ter sido isso, com certeza. E agora vamos dar só uns cliques nesse daqui, ó. Vai apanhar, amigo. PVP. Olha o que que o PVP aqui, ó. Olha o que o PVP que você quer. Não tá querendo PVP? Toma esse daqui, então. E vou usar ult ainda, hein. Pra capturar alguém aqui, ó. Vem, ó. Meu Deus, velho. Garou. Modo galáxia aqui, ó. Tá sinistro. Ele tem o modo Saitama, né. Quando você ativa aqui, ó. Tem um soco sério. Que é esse soco aí. E tem vários golpes também do Saitama. Copiando. Ou seja, o Garou, ele meio que tem a forma dele de copiar o Saitama. E também vou botar pra forma dele original. Que eu vou usar a explosão de plasma. Que eu vou pulverizar esse maluco daqui, ó. Pulverizei. Destruí. Então, realmente, esse Garou aqui, ele é fora de série, velho. Ó, venha. Venha, não vai fugir, não. Não vai mesmo. Aqui, ó. Peguei já. Já peguei. Agora é só um tanquinho de vida que eu vou tirar dele aqui, com certeza. Vamos só bater ele rapidão aqui. Jogar pra longe. E ativar o modo Saitama. E soco sério. Nossa, que combinação perfeita. E agora ele não vai conseguir aguentar, gente, todos esses ataques aqui. Não é possível que na defesa ele consiga segurar tudo. Não tá de brincadeira também, né? Ah, é. Então, vem, então. Vamos ver se ele segura isso agora. E segura. Não acredito que essa defesa aí que ele tá... Tá segurando todos os meus ataques. Ah, não é possível. Para de mentir, cara. E que é isso? Aí, toma aqui, ó. Ih, toma, então. Segura isso daí, então. Vai. Ó, vou atirar o laser aqui. Você se prepara, amiguinho. Ó, nossa. Acabou bem na hora o ultimate. Infelizmente. Vamos pegar ele. Vai tentar fugir. Tá tentando fugir. Vou alcançá-lo. Toma na costela. Meu Deus. Peguei. Por pouco. Por pouco. Calma aí. Esse cara vai tentar fugir de novo. Nossa, usaram uma habilidade em mim. Ele morreu também, ó. Já morreu também. Eu sobrevivi ainda. Sou sobrevivente aqui do local. Vamos para o próximo personagem que, no caso, tem o Garou normal, que é livre, que você pode escolher. Qualquer pessoa pode escolher. Tem o Saitama, gente, que ele já é modo sério. Que ele já é totalmente... A hora que você equipa ele, ele já vem no modo sério. Que é um personagem que eu não tive na época e nunca tive ele de jeito nenhum. Vamos mudar, então, para um aqui interessante. O Genos já demonstrei. Eu acho o Boros. Vamos para o Boros. Para ficar legal e interessante, né? O Boros está aqui. Já ele... Não, calma aí. Eu fiz cagada. Equipar. Não posso equipar ainda. Inferior a 230. Como assim? Eu não estou entendendo. Não é possível, Boros, enquanto Saúde estiver... Ah, tá. Aqui, mas Saúde está abaixo do 230. Entendi. Vamos, vamos. Recupera a Saúde aí o suficiente. Agora sim, já estou equipado nele. Olha como ele é sinistro. E ele lutado, então, vocês vão ver como é que funciona. Ele fica todo brancão. Acho que vocês viram ali na hora que estava enfrentando o maluco. Mas eu vou bater neles aqui, ó. Um laserzão pesado. Cara, o Boros é sinistro mesmo. Falo para vocês, viu? Ó, um pulou e eu pulei logo em seguida. Ou seja, ele tomou dano mais do que eu. Cara, que Boros roubado esse daqui. Ó, o dash dele é meio doidão. É meio estranho, meio suspeito. Vem, amiguinho. Toma. Nossa, quase que eu peguei ele bem na hora. E toma um soco sério aí, então. Venha. Pulei também. Pulei depois dele. Ou seja, eu causei dano nele e ele não. E agora ele tentou causar dano em mim. É? Vem cá, então. Chega aí. Chega aí. Nossa, bem na hora que eu usei a habilidade ali. Topada. E ele correu. E toma. Explodiu o laser aqui em mim. Opa. Pulei bem na hora. Acertei ele primeiro. Bem na hora que ele caiu, ele já usou a habilidade. Então, tudo bem. Tô apanhando aqui agora, ó. Agora tá apanhando de verdade. E dá ali socão aí, sério aí, ó. Toma um soco. É pra ficar ligeiro. E agora, vamos pegar ele aqui. Com esse laser aqui, ó. Pronto. Eu acho que vou finalizar ele agora. Quer ver, ó. Pulei depois dele. Não, ele pulou. Sei lá quem causou mais dano no outro. Mas, vou finalizar ele com certeza nesse momento aqui, ó. Nossa, ele ultou bem na hora. Tá de brincadeira que ele conseguiu usar essa ult ainda. Tá de meme, né? Não é possível. Já usou a parada aqui em mim. Deu ruim de vez. Pulei. Ah, eu ia fugir, gente. Não deu certo. Não deu tempo dar essa fuga aí. Deu ruim agora. Agora sim. Tô perdido. Morri. Morri muito. Olha essa ultimente aí, ó. Como é que pode reverter toda a situação aí do nada? Não tô vivo ainda. Nossa. O Saitama pegou ele. O Saitama é meu herói, velho. Que isso. O Saitama deu em uma surra nele. Boa, cara. Boa. Vamos só usar aqui, ó. Um pulão aqui só pra carregar nosso número 5. E ele tá vivo ainda, cara. Com o Saitama lá, ó. Ele usou logo uma habilidade pesada contra o Saitama, provavelmente. Então, eu também vou, viu? Vou ajudar. Eu vou lá dar uma força ao Saitama. Vamos ver se ele vai aguentar com nós dois atacando aí, ó. Soco meteorito esse aqui? Vamos ver. Ó. Toma, então. Ó, soco meteorito aí, ó. Se liga, amigo. Se liga. Toma, então. Ha, 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 ha. Me vinguei. O Saitama me deu uma chance de me defender aí. De obrigar a se render. Esse carinha agora vai sofrer nas minhas mãos, gente. Olha aí. Olha esse ataque, cara. Esse ataque ele ataca em área gigantesca. Você fica no céu enquanto todo mundo lá embaixo tá morrendo, ó. 276, ó. 277. E agora o ataque final, ó. Toma. Esse aqui é... Se você pega 5 pessoas, as 5 pessoas vai de ralo. Olha lá. 277 ainda. 278. 279. Vem, foi muita gente que eu eliminei de uma só vez aqui. Com essa habilidade. Ou seja, a habilidade final do Boros. Muito OP. Muito mesmo. Não tem nem condição coisa dessa. E é isso, né? E esse que eu queria mostrar pra vocês era o vídeo desse jogo insano. E hoje em dia tem o Z Battlegrounds, que é de Dragon Ball. Tem de vários animes. Mas no começo, o primeiro Battlegrounds, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem aí, se alguém lembrar. Eu acho que foi de Saitama, tá? Do anime One Punch Man. Provavelmente foi. Os primeiros Battlegrounds e tudo mais. Esse canal, hoje em dia, eu foco muito em Battlegrounds também. Porque a galera gosta muito. E os conteúdos antigos que eu já tive. Infelizmente, dá pra me trazer. Pig, por exemplo. Ninguém mais assiste. Se eu posto Pig, não vai ser aquele negócio, entendeu? Não é muita gente, assim, tudo mais. Eu posso abrir uma sessão depois. E trazer, tipo, um compilado todinho. Todo sim. Toda história completa em um só vídeo. Mais de uma hora, sei lá. Por aí. Então, eu posso tentar fazer isso pra vocês. Com certeza. Pig, só pra mostrar nostalgia. Correndo do Pig. Pegando a chave. Cara, era genial aquela época, hein? Era muito bom. Esse jogo aqui já não dá muita nostalgia ainda. Porque Battlegrounds eu comecei ano passado mesmo. Se eu não estiver enganado. Não lembro bem. Os Battlegrounds mesmo, assim, pesado, da hora e tal. Esse aqui era um deles que eu achei que teria futuro demais. Eu tava esperando um personagem novo. Eu achei que teria, tipo, a... Até esqueci, velho. O nome da personagem lá. Classe S. SS, se eu não me engano. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Boros Sinistro. Eu trouxe o Saitama também. Eu acho que não o Saitama. Saitama, no modo normal, eu não trouxe. Porque eu briguei com vários Saitama ali. Dava pra saber qual que era, né? Então, é isso. Tchau, mongi. Até a próxima. E... Falou. Fui. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.